A todos os senhores e senhoras, saudando aqui os concorçados, nossos caras de semana, queria conhecê-los, poderia ficar, levou a pinhar as mãos, ou pediu, pera-me, por favor, e esse corpo, a gente vai ficar, 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 tem 20, né, tá bem, quatro mulheres, quatro mulheres e 16 homens, ótimo, muito bem, pode se assentar, e obrigado ainda pela presença, então, nós estamos aqui para Para anunciar a decisão, depois de muita reflexão e diálogos que tive com os secretários e com o Poder Legislativo, os nossos vereadores, que estão o Fábio Marcones, o Fábio Marcones, o Fábio Marcones, o Fábio Marcones e o Fábio Marcones.